Olá meus webaspectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Velhos Cartuchos e nesse vídeo vamos fazer um game aí, gameplay na verdade né, de Death Shooter 4 Mission Impossible, tá, missão impossível, acabei de baixar o jogo, seguindo a mesma linha aí de vários gameplays que a gente faz, não joguei o jogo ainda e vamos descobrir junto aqui como que faz pra jogar. Bom, pelo que eu sei do jogo ele é um FPS, tá, então vamos tentar descobrir aí como se dá bem aí no jogo, tá, então aqui a gente tem umas explicações iniciais aqui, como vários jogos aí de Android, tá, se vocês quiserem experimentar o jogo é só digitar aí na Play Store Death Shooter, como vocês vê aí na tela aí como está aparecendo. Tá, então aqui a gente tem a primeira que tá ensinando como manusear a arma aqui e tal, acho que como atirar, vamos dar um tiro lá na, opa. Olha a arma aí do céu, gostei do negócio aí hein, opa, gostei da ceninha ali hein, aquela cena em câmera lenta mostrando a bala indo em direção, a cabeça do inimigo ali mano, nervoso o negócio hein. Agora, agora desfruta do seu jogo, esse tem alguns presentes pra você, um presente? Quer presente não. Vai, entendi, parece que travou já o jogo? Sério isso? Tá, consegui sair daquela telinha chata ali, então vamos continuar. Inimigos inocentes querem quebrar dentro da casa aqui. Previna e elimine-os. Vamos lá. Eu gosto de jogos assim, jogos offline assim, que você tem missões pra fazer offline. A maioria dos FPS são tudo online que você joga contra outras pessoas, daí não tem assim um modo aventura. Eu já gosto assim desse modo, opa. Sai daí mano, sai daí. Opa, sai, vai cá. Não aprendi a movimentar, opa. Caramba velho, sai daí. Ué. Não, aqui é meio, ué. Ah não, ele não é um jogo que você se movimenta, é um jogo que você fica parado. Eu achando que era... Eu achando que era um jogo que você podia se movimentar, ele não é um jogo que você fica parado ali e... Você só atira. Fica num... Num local fixo. Vamos ver aqui. E agora? E agora? E agora? Deixa eu ver o que tem aqui. Capítulo 1, tal, tal, tal. Só que essas são as fáceis. Ir comprar, tá? Vou botar. Tá, essa é a Story que eu posto. É a Sul. É a Sul. Vamos começar essa tarde aqui pra ver. Se é assim, tá? O meu curso desconhecido está atacando o Laboratório Nacional. Laboratório Nacional, esse é o mais alto Centro de Tecnologia de Pesquisa e Desenvolvimento. Qual organização se atreveria a fazer isso? Então, vamos lá. Vamos, tipo, eliminar esses... Esses caras que estão atacando. Vamos lá. Aqui a gente tem um cidadão. Eu imagino que a gente não pode matar ele. Então, aqui a gente... Tá. Beleza. Mira. Cadê? 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 Tá aqui. Cadê? 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 Cadê Cadê Cadê? Cadê? Cadê Cadê? Cadê 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 Cad Vamos para a próxima Derrube Um inimigo Isso já era Vamos ver, a gente recebeu alguma coisa aqui Vamos ver Vamos lá Tem alguma coisa gratis aqui para a gente receber De acordo com as outras informações Quatro Levas dos inimigos Estão vindo em sua direção Eliminhos Foi Um headshot sem mira Melhor eu passar a mira Foi mais fácil Agora aqui Acho que é o último Foi Vamos lá Vamos lá Continuar então Tchau 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 Se inscreva no canal. E acabou o tempo. Essa não foi. Vamos ver se a gente consegue. Vamos lá de novo. Vamos lá. Pegar a mira aqui já. Não é para você fugir, mano. Vamos ver se a gente consegue agora. Mais um. Cadê? Ah, é. Fujão. Vamos atacar, pujão. Ai, não deu. Isso é difícil, hein? Isso é difícil. Mas é isso aí, pessoal. Vamos ficando por aqui. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Se quiser baixar, é só digitar esse nome aí no Play Store. Vocês vão ter lá para baixar de graça. Espero que tenham gostado do vídeo. E até o próximo. Valeu!